Os usuários do WhatsApp poderão em breve fazer pagamentos e transferências por meio do aplicativo. O WhatsApp Pay chegou a entrar em funcionamento no Brasil, vocês devem se lembrar, não é? Mas acabou sendo barrado pelo Banco Central. Agora, o que tudo indica, ele deve voltar com uma integração ao Pix. Vejam só. O WhatsApp Pay deve finalmente receber a liberação do Banco Central ainda no primeiro semestre deste ano. E provavelmente já com uma integração ao Pix. Essa é a expectativa de Paulo Caffarelli, presidente da Cielo, um dos parceiros que ajudou a trazer a plataforma ao Brasil. Em entrevista coletiva para apresentar o balanço financeiro do quarto trimestre da empresa, o executivo afirmou que todos os requisitos feitos às bandeiras de cartão de crédito foram realizados e destacou que a aprovação está muito próxima. O WhatsApp Pay chegou a ser lançado no Brasil em junho do ano passado, com o anúncio da parceria com a Cielo. Mas o Banco Central suspendeu o serviço poucos dias depois, exigindo mais informações para autorização. Basicamente, o WhatsApp Pay vai permitir ao usuário enviar e receber dinheiro de pessoas por meio do mensageiro. Para garantir a segurança das transações e evitar fraudes, antes de cada transferência, será necessário informar um código PIN de seis dígitos, previamente cadastrado, ou a biometria do celular. Um trem que viaja a até 1.200 km por hora. Esse é o projeto da Virgin Hyperloop. O conceito Hyperloop criou um vídeo para mostrar como serão as viagens a bordo dos seus vagões super rápidos. Vejam só. A Virgin Hyperloop deu um gostinho de como será a experiência dos passageiros que vão viajar no futuro em um dos seus trens ultra rápidos. Um vídeo divulgado pela empresa começa mostrando uma estação da Hyperloop que poderá ser acessada de carro ou a pé. Já na parte de dentro dos vagões, é possível ver que os assentos serão parecidos com os de um avião. Haverá ainda estações de carregamento sem fio para os telefones dos passageiros, que poderão acompanhar informações da viagem em uma tela, que fica na parte de trás das cadeiras. E o mais importante, o vídeo conceitual mostra as pessoas viajando a 1.200 km por hora, na maior tranquilidade. Cada trem será capaz de transportar até 28 passageiros, mas a Virgin garante que o software de inteligência de máquina permitirá uma proximidade maior entre os comboios. Isso fará com que milhares de passageiros sejam transportados por hora ao longo de uma rota. A empresa espera que o sistema de transporte seja acessível para todos, e não apenas para os mais ricos. Os preços das passagens dependem da rota, mas a Virgin Hyperloop sugere que as tarifas sejam próximas ao custo de dirigir um carro de um lugar para outro. Incluso é o lugar que o sistema de transporte seja acessível.